Olá, estou aqui para falar do desempenho mensal de dezembro do Tempos, nosso fundo imobiliário. Começando pelos rendimentos do mês, a distribuição referente a dezembro de 2023 será de R$ 1,11 por copo e corresponde a um dividendo anualizado de 13,7%. Ao olharmos o ano como um todo, a distribuição acumulada nos 12 meses foi de 10,8%, valor bem acima de nossa expectativa, considerando o primeiro ano do fundo e sua estratégia principal de ganho de capital. Dezembro foi um mês muito positivo para os ativos de risco no mercado. Isso ocorreu principalmente devido a uma expectativa maior de que a taxa de juros nos Estados Unidos pode cair já no primeiro semestre de 2024. Com este cenário, o IFIX subiu 4,3% no mês, acumulando alta de 15,5% no ano. Para o Tempos, mais uma vez, a maior contribuição de performance veio do setor de shoppings, seguida pelo segmento de fundo de fundos. Continuamos com uma expectativa positiva para o mercado de fundos imobiliários ao longo do próximo ano e mantemos nossa estratégia de gestão ativa, sempre em busca de novas oportunidades para compor o portfólio do fundo. Aos nossos investidores, agradecemos a confiança e esperamos manter resultados consistentes em 2024. Se você gostou desse vídeo, para mais detalhes e conteúdo, acesse a página do fundo em meu.itaú.com.br Muito obrigada e até o mês que vem!